Música Olá pessoal do 100% Motor, eu sou o Sandro da Sanvel Velocímetro Quero passar uma dica bacana pra vocês Essa dica tem muito na internet, mas mesmo com as dicas aí colocadas na internet Eu vejo algumas pessoas ainda tendo dificuldade de fazer isso aí Que é zerar a inspeção veicular no odômetro da linha Chevrolet Especificamente Celta, Corsa, Prisma Eu preparei um painel de instrumento pra vocês aqui no meu estoque, usadinho E eu vou ensinar pra vocês como faz Vou desconectar aqui a alimentação do painel, vou ligar de novo Vocês podem perceber que ele aparece ali a frase de inspeção O procedimento pra fazer o apagar da luz e inspeção é o seguinte Se tiver na função hora pessoal, vocês não vão ter êxito, tá? É uma dica muito importante, eu gostaria de frisar isso daí Com essa dica que eu vou dar pra vocês, é muito importante que vocês dêem um toque no botão E passe pra função odômetro parcial Eu vou fazer uma simulação pessoal Você expressiona o botão do odômetro parcial E na sequência, liga a ignição A luz de inspeção começa a piscar E depois de alguns segundos Ela é substituída por quatro tracinhos horizontais Ok pessoal? Feito isso Desligue a chave do carro Quando você ligar ela novamente A frase de inspeção não estará lá mais Ok pessoal?